O governo brasileiro, como um todo, nível federal, estadual e municipal, eles vêm sim trabalhando, vêm tendo muito êxito numa agenda digital de governo. É lógico que como o Brasil é um país dessa dimensão, talvez nem todos os cidadãos, principalmente aqueles mais remotos, ainda sem acesso, logicamente, à internet, talvez não sintam tanto isso, mas, de fato, essa agenda vem evoluindo com o tempo. Então, isso tudo iniciado pelo governo através de matos legais, muita legislação nova para suportar esse novo mundo digital. É lógico que é preciso também que o servidor público esteja capacitado haja investimento, é importante que haja investimento por parte do governo e da sociedade como um todo, para que essa agenda digital tenha sucesso. Mas, no fim do dia, o que o governo brasileiro pretende é que a gente tenha um governo mais centrado no cidadão, que haja uma integração de informações, de dados que hoje estão espalhados para que o governo possa prestar um serviço de qualidade. Agora, um serviço digital muito mais eficiente. Importante também a transparência em tudo, transparência dos gastos, transparência no diálogo com o cidadão, para que, no final do dia, tudo isso gere muita confiança, porque o cidadão precisa ter confiança de consumir um serviço público. Porque é justamente nesse contexto que a gente observa essa transformação. Eu parei de usar agora, inclusive, a palavra transformação digital e estou usando agora a aceleração digital, porque a transformação já aconteceu. O que está acontecendo agora, devido a esses últimos meses que a gente tem passado, é uma aceleração desse processo e cada vez mais rápido. Isso fez com que, inclusive, o consumidor, o cidadão, passasse a ter um comportamento de um consumidor. Porque, veja só, esse consumidor, nesses últimos meses, ele passou a ficar mais em casa, logicamente. Ficou muito mais em casa, então, toda a experiência digital dele foi potencializada. Então, é natural que, quando ele está consumindo agora um serviço público, porque isso tem que continuar existindo, então, ele vai continuar necessitando pegar uma carteira de identidade, vai continuar necessitando, de repente, fazer algum procedimento relativo à sua empresa, ou mesmo alguma solicitação de certidão, enfim. Isso tudo é natural que o cidadão, ele passe a ter aquela expectativa que ele tem como consumidor na hora de consumir um serviço da iniciativa privada, seja em um banco, seja na hora de pedir um produto de comércio eletrônico, enfim. Então, ele passa a ser um consumidor muito mais exigente, um cidadão muito mais exigente, muito mais informado, exigindo muito mais transparência. Ele quer muito mais rapidez, quer que o governo seja responsivo, imperativo e sempre dentro do, pensando em um aspecto muito relativo à privacidade, à segurança dos seus dados que ele está transacionando. Então, esse cidadão, ele passa a ter uma expectativa muito maior quanto ao governo. E o ponto aqui, justamente, em discussão é, o governo está preparado para isso, está preparado para oferecer um serviço de qualidade, um serviço digital de qualidade para o cidadão? E a resposta é, sim, mas ainda precisa se avançar muito. É lógico que, como eu comentei no início, é uma agenda muito extensa. É importante a gente notar que isso não é um projeto. Isso é um processo. Como eu diria a Simon Sinek, no livro dele, de Infinite Game, ele falou o seguinte, isso aqui que a gente está vivendo, na verdade, é um jogo infinito. Então, enfim, essa agenda digital, ela não pode ser atrelada ao governo, mas ela tem que ser atrelada ao Estado, tem que ser atrelada à competitividade. Então, é importante notar que, para que o governo consiga alcançar esse sucesso, ele não pode, de forma alguma, pensar que vai conseguir resolver todos os problemas sozinhos. Então, ele precisa da ajuda da sociedade para isso, ele precisa da ajuda da iniciativa privada, da academia. E, para isso, é importante que o governo se posicione como uma plataforma. Uma plataforma que vai conectar cidadãos aos serviços públicos. Assim como a gente tem uma plataforma como o Uber, que conecta os motoristas aos usuários de aplicativo. Assim como a gente tem uma plataforma como o Airbnb que conecta os turistas à rede disponível de quartos e hotéis, o governo precisa ter um posicionamento de plataforma, porque ele vai ser o grande responsável por conectar o cidadão, que é um cidadão muito mais digital, muito mais exigente, a um serviço público que agora passa a ser oferecido digitalmente também. Então, para que isso tudo aconteça, a Oracle consegue prover uma série de tecnologias. Isso vem acontecendo há muito tempo, então a gente consegue aportar junto ao governo tecnologias de identidade e acesso, de eficiência operacional. É importante observar também que o processo de interoperabilidade de dados é muito relevante nisso tudo, porque o usuário não vai conseguir consumir o serviço digital. Se a informação não estiver fluindo, a gente sabe que durante muito tempo foram criados filhos de dados dentro do governo. Então, isso tudo tem que estar funcionando muito bem, de forma escalável, para que o cidadão consiga ter um serviço de qualidade na ponta. Sempre lembrando e sempre sendo muito relevante a questão de privacidade desses dados. Então, a Oracle vem se posicionando durante muitos anos já com um grande parceiro do governo, tanto no nível federal e estadual municipal, para alavancar essa agenda. E, logicamente, talvez o grande alavancador, a grande tecnologia que alavancou ainda mais a possibilidade de expandir os serviços públicos digitais foi a tecnologia em nuvem. Na Oracle, a gente tem uma grande contribuição nesse sentido, porque a gente consegue oferecer para os nossos clientes de governo a opção. A gente sabe que alguns dos nossos clientes vão continuar ainda no mundo on-premises, no seu data center, porque é uma realidade muito ainda relacionada ao negócio em si, provavelmente, a soberania de dados, ou a apência, coisas que possam fazer sentido. Mas a gente também dá a opção dos nossos clientes usar a nossa nuvem pública, seja no modelo de ASUS, de FAS ou de SAS, para que ele possa consumir os serviços, ou ali mostear serviços que são críticos para eles. A gente também dá a opção desta mesma nuvem, que é gerenciada pela hora, por estar no data center do cliente. A gente tem N clientes de governo, no nível federal e estadual municipal, também já utilizando essa tecnologia. Então, são opções, são cardápios de opções que a gente dá para os nossos clientes, porque, no final do dia, quem vai decidir qual jornada, qual a melhor jornada para levar a informação dos seus dados para a nuvem, é o próprio cliente. Então, o nosso papel aqui é oferecer esse cardápio e mostrar vantagem e desvantagem de cada um desse modelo. E nota que hoje a gente consegue ter um footprint muito grande, quando a gente fala de nuvem, hoje a gente tem 24 regiões em todo o mundo já, disponíveis para os nossos clientes utilizar. É lógico que no Brasil, principalmente no setor público, a utilização sempre dos nossos dados centros no Brasil, onde a gente tem dois já, na região de São Paulo, e a ideia é que isso tudo crie até uma footprint ainda maior. hoje estamos programando mais 11 regiões em todo o mundo. Inclusive, com a maturidade desse mercado de nuvem, a gente já consegue também prover interconexão de alta velocidade com nuvens de outros provedores, como por exemplo Microsoft. Então, imagina um modelo onde você pode ter uma aplicação rodando numa nuvem Microsoft, os dados rodando numa nuvem Oracle, onde isso tudo interconectado de forma transparente e rápida, para que no fim do dia, o usuário tenha benefício disso tudo. Então, isso é uma realidade. Isso faz com que a Oracle se posicione, pois seja reconhecidamente no mercado, uma das líderes no mundo de nuvem. Porque a gente entende que este mundo de nuvem é um mundo que vai alavancar principalmente a possibilidade da gente poder instalar os serviços, e agora falando de governo, serviços públicos digitais num país da dimensão do Brasil. E para finalizar, essa pequena abertura aqui, é importante a gente firmar o nosso compromisso Oracle com o setor público brasileiro. A gente tem uma história de mais de 25 anos já dentro do Brasil, e desses 25 anos dedicados ao setor público. Para quem não sabe, a Oracle nasceu com o setor público nos Estados Unidos. Então, o setor público faz parte do nosso DNA. A gente gosta, a gente sabe que os projetos que a gente, de fato, trabalha com o setor público são projetos que impactam diretamente o cidadão e a vida das pessoas. E a nossa missão é essa. A nossa missão é transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia. E a gente vem fazendo isso aqui no Brasil durante muitos anos. São N projetos que a gente tem aportado à nossa tecnologia, projetos de grande repercussão, como as eleições, projetos relacionados à saúde, como o cartão nacional de saúde. O próprio pagamento agora de benefícios relativos à crise que a gente vem passando. Isso rola tudo numa infraestrutura também de dados órgãos. Então, assim, a gente tem orgulho de dizer que a gente faz parte do desenvolvimento desses países, não só em termos tecnológicos, como também muito na área de empreendedorismo e educação. Várias ações que a gente vem fazendo de educação para, principalmente, poder prover conhecimento de tecnologia e inovação para os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho. A gente tem iniciativas como Oracle Next Education, que eu convido vocês a conhecerem onde a gente faz uma conexão das empresas com tecnologia de Oracle para que a gente possa capacitar esses jovens ao mercado de trabalho. É uma iniciativa que a gente já está em ampla escala. Temos Oracle, a gente consegue aportar a educação para os jovens também em municípios, em estados. Enfim, uma série de iniciativas que a gente poderia ficar falando algumas horas aqui e nos dá muito orgulho. Ou seja, essa história nos dá muito orgulho e é assim que a gente pretende continuar os nossos próximos anos dentro do setor público brasileiro. Então, a mensagem final que eu queria passar, é lógico, como o Guilherme falou, eu vou estar presente também em um dos painéis, porque para estar mediando todas essas discussões, é que independente de tudo, independente do momento que a gente está vendo, que é um momento muito complicado para todo mundo, a gente sabe que alguns provavelmente perderam familiares ou estão familiares doentes ou amigos, a gente vai continuar trabalhando para construir esse país e tirar e ajudar esse país a se alavancar após esse período que a gente tem certeza que o nosso papel é fundamental. Então, fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento a todos vocês que estão participando desse evento, aos painelistas, aos palestrantes que aqui vão falar e em nome da hora que eu queria, de fato, agradecer vocês e desejar um excelente evento para todos. Guilherme, vou passar, voltar para você para que você possa, enfim, conduzir aí o restante da nossa agenda. Tá certo, muito obrigado. Mas antes da gente avançar, eu queria te fazer uma pergunta, até porque a gente tem o hábito de olhar para o poder público com aquela, com esse preconceito que a gente tem de eficiência, mas se o governo tem amarras legais, tem um tamanho enorme e é uma máquina que tende a ser lenta, também tem um ativo muito importante que são dados, o governo tem dados de tudo e isso, nesse momento, é ouro, é ou mais que ouro. Exatamente, e uma das minhas aprendidas, uma das minhas análises, você viu que tem uma figurinha chamada Sidney, ou seja, hoje o dado, ele é o rei, o dado é o grande ácido de toda a sociedade e o governo, mais do que ninguém, ele tem isso, é o palo de todos os cidadãos. Então, como eu falei, é importante preservar a privacidade, mas o uso que ele pode fazer de tudo isso para melhorar as políticas públicas, a possibilidade imensa, seja em qualquer área, em saúde, em educação, em segurança, então, assim, isso tudo é um grande ácido para o governo construir grandes políticas que vão ser, de fato, impactar positivamente a sociedade. Bom, nós estamos no momento de 5G chegando e todo esse debate internacional sobre esse tema, ou seja, não dá para correr dessa inovação e de uma transformação para o digital? Não dá, 5G vem aí para facilitar ainda mais, trazer ainda mais agilidade, mais eficiência no consumo de serviços digitais, a gente tem uma regulamentação aí já acontecendo para que a gente possa, como país, fazer uso de estudo, é lógico que o governo, na verdade, o Brasil em si tem um grande desafio de infraestrutura ainda de comunicação em regiões mais remotas, hoje 130, 140 milhões de pessoas têm acesso à internet, mas a gente não pode esquecer que temos aí 80 milhões de pessoas que ainda não têm. Então, para que elas possam, de fato, fazer parte dessa nova agenda digital e dessa nova sociedade digital, é importante que isso tudo chegue até elas e agora com 5G é ainda melhor. Perfeito. Bom, vou lembrar aqui que o pessoal todo pode participar, mais uma vez agradecendo a participação, o chefe pode mandar a mensagem para ser respondida em texto e também, muito possivelmente, vai fazer parte de algum momento aqui até o final do evento, um dos painéis, também as dúvidas que vocês passarem nas questões que vocês levantarem, a gente está ligado nisso aí e vai tratar em seguida. Mas agora eu quero chamar o Ronaldo Lemos, que é professor representante do MIT Lab aqui no Brasil e que vai nos falar um pouco mais, a gente vai avançar um pouco mais, Ronaldo, muito bom dia para você, nessa questão da transformação do setor público para onde uma esfera do papel e do carinho do mundo digital. Obrigadíssimo, Guilherme, prazer imenso estar aqui com você e muito bom ver o Rodrigo Solon na visão dele sobre transformação digital, da qual eu não só compartilho, mas eu acho que ele tem uma visão 360 desse tema, então é sempre bom ouvir ele estar aqui, entre tantas pessoas que eu gosto e admiro, como Guilherme Domingues e tantos outros e outras, então é um prazer imenso estar participando aqui desse evento, eu acho que fala de um tema fundamental. Eu preparei uma apresentação aqui, vou compartilhar agora a minha tela, vocês por favor me digam se está ok, imagino que sim, né? Então, dando início aqui à discussão, o tema que eu vou tratar hoje é exatamente o tema de GovTech, tecnologia aplicada ao governo. e eu queria iniciar essa discussão com uma tese, com uma proposta que eu sempre gosto de mencionar nas minhas falas sobre esse tema e que eu acho que orienta toda a discussão. E a tese é a seguinte, todo governo vai ter de se transformar em uma plataforma tecnológica. Governo que não se transforma em plataforma tecnológica perde a capacidade de governar. A vida das pessoas hoje é cada vez mais digital, então, se você tem um governo analógico e as pessoas vivendo totalmente digitalizadas, conectadas, cada vez mais, na medida que a gente vence o desafio da inclusão digital, o governo vai progressivamente perdendo a capacidade de governança. Então, essa transformação não é optativa e ela vai acontecer de qualquer jeito, de forma planejada, que é o desejável, ou de forma acidental, de forma atropelada, sem muito planejamento, o que não é desejável. Então, essa transformação, ela é, assim como tudo na sociedade que a gente vive hoje, algo que vai acontecer de qualquer forma. Em relação a essa transformação, quando a gente pensa ela, inclusive, no ponto de vista de planejamento, existem dois caminhos que eu gosto de apontar a respeito de como que ela deve acontecer. Existe um caminho, que a gente pode chamar de caminho fácil, e existe o caminho difícil. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o caminho fácil. O caminho fácil é aquele que está mais acessível, usa tecnologias que estão totalmente disponíveis, muitas delas baratas, enfim, que estão, permitem um salto na ideia de serviço público, como se fosse aquela fruta mais acessível. Então, vamos pensar um pouquinho no caminho fácil, e a forma que eu vou fazer isso é seguir um pouco os passos da Susan Crawford, que é uma cara amiga professora da Universidade de Harvard, e ela tem um livro que eu gosto muito que se chama A Cidade Responsiva, onde ela cataloga justamente o conjunto de tecnologias disponíveis e experiências existentes, inclusive agora, nesse momento, práticas de uso da tecnologia genômica do governo, e eu acho que ela mapeia muito bem o que eu chamo desse caminho fácil da transformação digital. Então, é uma ideia de momento em que o governo usa tecnologias disponíveis, usa dados, por exemplo, para conseguir fazer algumas transformações, por exemplo, para melhorar a sua própria administração e os serviços públicos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que ilustram esse caminho que eu considero fácil de ser implementado. O primeiro exemplo diz respeito à cidade de Washington, nos Estados Unidos, no distrito de Colômbia, capital dos Estados Unidos, e Washington criou uma plataforma muito direta ao ponto chamada DeiUmaNotaParaWashington.gov, então, gradebc.gov. E o que essa plataforma faz? Faz uma coisa muito simples, mas com um grande impacto. Toda vez que um cidadão utiliza um serviço público na cidade de Washington, o cidadão dá uma nota para a qualidade daquele serviço público. Então, você vai em um departamento lá da cidade, utiliza o serviço e, como se fosse um Uber, você vai lá e diz, olha, isso aqui, minha experiência foi muito boa, muito ruim, etc. E eles vão compilando essas notas em tempo real, de modo que a gente consegue perceber aqui, claramente, a avaliação que os próprios cidadãos têm da sua experiência com relação ao serviço público. Então, dá para notar que a maioria dos departamentos da cidade de Washington estão aqui com boas notas, a menos, a mais, etc. Mas, quando a gente olha aqui mais para baixo, tem departamento com nota ruim, como, por exemplo, o Department of Health, departamento de saúde, que está aqui com uma nota C+, que não é uma nota boa. Então, se eu sou o gestor público da cidade de Washington, eu vou, obviamente, investigar por que esse departamento não está tão satisfatório quanto os outros. Então, dá para ver que isso aqui é uma tecnologia, para o mundo que a gente vive hoje, muito básica. Basta a pessoa ter um celular e você construir um site, uma interface muito simples, mas, para o gestor público, isso dá uma espécie de feedback que pode ser poderosíssimo. Então, esse é um tipo de uso simples da tecnologia, mas com impacto muito profundo. Além de Washington, a gente pode também observar a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que fez uma outra estratégia de criação de um monitoramento em tempo real da cidade, onde eles criaram uma espécie de mapas interativos, onde eles conseguem pegar os dados do que está acontecendo na cidade e colocar esses dados, visualizando, inclusive, em tempo real, estatísticas e questões relacionadas à administração pública. Um exemplo é usar, por exemplo, dados de homicídios, onde você consegue, por exemplo, olhando para o mapa da cidade de Washington, visualizar exatamente